O nervo inforbital, qual é a referência? Centro e qual é o dente? Referência? Quantos por cento? 70 por cento. Certo. Então, aqui está o mentoniano. E o inforbital, é uma localização atômica muito importante conhecermos, certo? As localizações dos nervos intraorais. Esse é um trecho da aula de princípios da técnica quirúrgica.